Na sessão anterior a gente conversou do Sankhya, agora a gente vai conversar do Vai-She-Shi-Kha. Atenção que Ai em sânscrito é uma letra só, é uma forma de E, é o E aberto, o Ai. Ok? Então, Vai-She-Shi-Kha. O primeiro Xê é com S com o traço em cima, o segundo Xê é com um ponto embaixo do S. Vai-She-Shi-Kha. Então, qual é a grande questão da filosofia Vai-She-Shi-Kha? O que existe por detrás dessa coisa que eu enxergo? O que tem de especial, de Vixe-Shi-Kha, por detrás desse ser? O que diferencia... Aqui na frente tem três jasmins aqui do Nordeste. O que diferencia um do outro? O que nos tem igual? Mas, mais importante, como que isso me ajuda a sofrer menos? Ok? Então, todos os Shard Dharashanas envolvem a pergunta, assim, o que fazer para diminuir o sofrimento existencial? Por isso que eles são Dharashanas. Ok? E traduzir eles como filosofia é uma palavra um pouco problemática. Porque eles, de alguma forma, também são teologia. Eles, de alguma forma, também são ontologia. Tudo bem que a ontologia também está dentro da filosofia, mas a teologia não. Então, o Vixe-Shi-Kha, ele vai perguntar o seguinte, quando eu morrer, o que vai seguir e o que vai ficar? Qual é a parte stula e qual é a parte suksma? O que é permanente e o que é transitório? Veja bem que aqui a palavra ainda não é verdadeiro. Dentro da filosofia Vixe-Shi-Kha, a necessidade de uma verdade maior, absoluta, não é muito importante. É importante, dentro da Vixe-Shi-Kha, ter uma noção entre o que é a parte imanente e o que é a parte evidente. O que é a parte que, de alguma maneira, parece transmigrar e o que, digamos assim, não transmigra? Ok? Então, quando a gente estava falando do Sankhi, é por isso que elas vêm juntas, porque elas, de alguma forma, são bem complementares nesse contexto. O Sankhi, ele buscava criar uma estrutura analítica para entender o processo de transmigração. E no processo de entender o processo de transmigração, tem menos apego. Dentro do processo de menos apego, tem menos sofrimento. Pronto, fechou a conta. Quando a gente chega num Dharjana na ideia, logo isso é igual a menos sofrimento, você pode carimbar, pá! Ou autorização lá de, digamos assim, entrar naquele Dharjana. Certo? Agora, na Nova Aixezca, a pergunta vai vir um pouco diferente, que é assim, eu não quero ter uma visão muito cheia de conceitos, o que é átomo, o que é poruxo, o que é marracha, o que é budi, o que é hankara, satuaradas e tamas, indrias, etc. Isso me parece muito confuso. Isso me parece muito cheio de... me parece muito hemisfério esquerdo do cérebro. O Vaixezca é o hemisfério direito do cérebro do Sankhya. E vice-versa. Onde ele fala, olha só, percebe. Percebe que por detrás de tudo tem uma essência maior. Sendo um ser humano, o que é a essência disso? É a alma. Sendo uma pedra, a pedra tem alma ou não tem alma? É uma questão para a gente refletir. O que acontece quando a pedra morre? A pedra morre? Por que a pedra morre? Quando a pedra é quebrada em pedrinhas, a gente diz que a pedra morreu? Se não, talvez, por quê? Tem gente que vai defender que sim. Tem uns loucos que botaram uns aparelhos de... Como é o nome daquilo? De detector de mentira? Na pedra? E a pedra sente? Então, uma pedra pode morrer? Ou não? É uma questão. É uma questão bem louca, não é? A gente, no geral, não pensa muito sobre isso. A gente pensa, eventualmente, por exemplo, onde que essa discussão bate? No veganismo. O veganismo tem muito um discurso de que os animais sentem dor, que é um discurso meio que budista, e que as plantas não sentem tanta dor assim. Por quê? Como é que você mensura isso? Como é que você diz que a dor da alface é melhor ou pior do que a dor da vaca? Ah, porque a vaca tem sistema nervoso central e a face não tem. Mas e daí? Quem foi que botou esse critério como sendo um critério, digamos assim, dado por Deus, a Bíblia disse, etc., e que a gente pode matar a alface, mas não pode matar a vaca? Ou qualquer coisa que seja. Então, dentro da cultura védica, o processo de consciência, ele ganha um lugar transmigratório com um fenômeno chamado biologia. Mas, o reino mineral, ele ainda é senciente. O reino vegetal, ele é senciente em algum grau consciente, mas ainda pouco motor. E aí o sangue ajuda nisso. O animal já é algum grau consciente maior, com algum grau maior de capacidade motora, mas ainda sem uma capacidade de comunicação muito efetiva. O ser humano é um tipo de animal consciente, com uma capacidade de comunicação relativamente mais desenvolvida, mas ainda insuficiente em termos de estar em conexão com o divino. O anjo é o estado, digamos assim, top do ser humano, né? Deva ou qualquer coisa que seja. Então, dentro do Ayurveda, como que esse processo do Vaischesca vai se, digamos assim, se tornar evidente? Uma das coisas é o Samanya Vichesca, que é a noção de que existe algo que é geral, existe algo que é específico, e isso é a característica da filosofia Vaischesca. No Ayurveda, o Tiaraki vai transformar isso em... Se você está com muito Ush, não no Pita, você tem que botar Chita, e esse par, ele vai diminuir aquela guna, aquele excesso daquela guna, ele vai fazer com que o funcionamento de Vata Pitikafa, atenção, que o funcionamento de Vata Pitikafa, fisiologicamente, fique mais adequado. Então, o que era Samanya Vichesca, na filosofia Vaischesca era o que tem corpo e o que tem alma? Qual é o papel da alma dentro do corpo? Qual é o papel do corpo dentro da alma? A transmigração dessa filosofia, com a apropriação da escola do Tiaraki, do Atreya, para o Ayurveda vai trazer esse conceito mais mecânico, simples, positivo, negativo, dual, do tipo assim, você tem Chita de um lado, você tem Ush na do outro, se está com Ush na demais, como que você trata, atenção para a palavra, trata isso botando uma Chita, ok? E vice-versa para todas as outras gumes. Agora, preste atenção que essa parte é muito importante. A filosofia Vaischesca não serve para lidar com a questão do Satorades e Tamas, para a questão da psicologia. Então, a gente pode dizer mais ou menos assim, o Sankhya ajuda o Ayurveda a ter uma visão transmigratória. O Sankhya ajuda a gente ter uma relação de polaridade do masculino e do feminino, do Surya e do Chandra, e com um Indra, de alguma forma, um Mahat regendo, etc. Ok? O Sankhya, ele dá contorno para a gente poder enxergar Vata Pitikapa. Dá tinta para a gente poder, digamos assim, escrever eles. O Vaischesca vai dar a ferramenta para a gente poder manobrar o Vata Pitikapa. Câmbio. Paranto, porém. Muito porém. Paranto é tipo muito, muito porém. O grande drama da psicologia ayurvédica é que a gente não tem a aplicação viável do Vaischesca, que é muito poderosa do ponto de vista do Vata Pitikapa, no Tamas, Radis e Sato. O conceito de Yukti Vyapashraya Tikitsa é um conceito que depende fundamentalmente do Samanya Vichesca. A gente está começando a fazer frases daqui a pouco só em Sankhya. Mas, paciência, gente. Vocês estão no capítulo 3 e é para começar a gente poder falar numa frase uma quantidade grande de conceito. O Yukti Vyapashraya Tikitsa depende fundamentalmente do Samanya Vichesca para poder desenvolver terapêutica, Tikitsa. O Sato Avajaya vai precisar de um outro conceito. Que é um conceito de purgar tamas irádias do sistema. Ok? E isso vai abrir uma questão que vai ser como que o Yoga vai de alguma maneira trazer a noção de purgação de irades e tamas do sistema. Porque uma coisa é você purgar sangue digamos assim fazendo oracta moksha outra coisa é você purgar digamos assim um estado mental que você não vai ali fazer uma lobotomia na pessoa e resolver. Ok? Mas a filosofia Vichesca ela ajuda a gente também a ter essa noção que é pouco utilizada no Ayurveda geral mas que é o conceito de generalidade e o conceito de especificidade. Então por exemplo como que um outro aspecto da filosofia Vichesca é importante no Ayurveda. Roga é Samania e Rogi é Vichesca. A doença de hepatite numa pessoa A ou numa pessoa B ela também é uma outra aplicação desse tema de Samania no Ayurveda. Ok? Então se você tem lá uma ala de um hospital com as pessoas com câncer todas aquelas pessoas que estão com sei lá leucemia elas têm Samania e leucemia e o Ayurveda vai ter Vichesca no processo de como que eles são encarados em específico. Porque esse processo de encarar em específico é importante no contexto de que a gente só vai fazer o tratamento com esses dois pés. se você tem só a noção do tipo assim só tem um doente e eu tenho que cuidar só do doente cada doente é um ser com uma doença única isso dificulta a abordagem terapêutica. Ok? Então esse aspecto do Vichesca vai ser muito válido no Daiva via Pacharayat que é do tipo assim a pessoa pode ter uma possessão A ou B mas do ponto de vista mais digamos assim espiritual as nossas curas espirituais elas são muito customizadas feitas sob medida e a gente não precisa dar um nome muito comum para aquilo desde que aconteça a cura está de bom tamanho. É muito importante a gente saber reconhecer coisas em comum e coisas que distinguem a cúrcuma e o açafrão tem coisas em comum em relação ao quanto aquilo dali ajuda a depurar teu raço mas não tem em comum em quanto aquilo atua sobre o sistema do chucradato Ok? E uma outra aplicação importante desse aspecto de Herbologia é se tem a mesma ação o Ayurveda vai botar no mesmo grupo Então saber fazer classificação de ervas em grandes grupos tem os do Tcharaca tem os do Sushrut é uma coisa bastante importante para você falar assim todas essas ervas são diuréticas isso é Samania mas entre as diuréticas essa esquenta mais essa esquenta menos essa resseca mais essa resseca menos isso é VX Certo? Quando você está no geral conversando com a pessoa e você fala assim Ah! Não usa semente de coentro não usa folha de coentro você fala que diferença tem aí você fala é porque a semente de coentro apesar dela esfriar também ela seca mais a folha de coentro ela não seca tanto Ok? Então eles dois tem Samania o aspecto de esfriar e eles tem VXX o quanto que um eruxa ou snigda Ok? Então todos esses processos ajudaram o Ayurveda a filosofia vaixêstica é fundamental na instrumentalização do Yukti via Pachara e Atchikitsa do Ayurveda que é o que a gente basicamente chama de Ayurveda enquanto ciência médica Certo? Biscoito? Sim? Eu tô com fome Vou comer uma uva Vamos lá Vamos às perguntas Alguém quer comentar alguma coisa? Ah, deixa eu falar pra galera que isso tem que informar nos vídeos Isso daqui já é capítulo 3 um oferecimento capítulo 3 turma 3 Então se vocês quiserem estudar com a gente aguardamos vocês na próxima Ashwini Ayurveda capítulo 1 que é a entrada da portinha do capítulo 3 é só por lá Namastê